Música Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer uma maquiagem completa usando os produtos da Ruby Rose Eu já fiz a resenha da base da Ruby Rose e eu vou deixar aqui em cima o link pra vocês E vocês têm me pedido pra mostrar outros produtos porque é uma marca super bacana Com produtos bem acessíveis, então eu criei essa make completa usando os produtos da Ruby Rose E eu vou deixar a lista de produtos usados todinha aqui no blog Aliás, aqui no blog não, aqui no canal eu vou deixar o link aqui no box de informações pra vocês, tá bom? Então confere aí o tutorial Então vamos começar a nossa make Eu tô com o rosto bem limpinho e eu vou começar pela base Que é essa aqui, que gente, virou minha queridinha Tem resenha dela aqui no canal, vou deixar aqui em cima Não, em algum lugar aqui em cima Nos cards pra vocês clicarem e assistirem a resenha completa Então eu não vou falar muito sobre ela E eu tô com um potinho de água gelada E eu vou aplicar ela com a esponjinha na água gelada, tá? Você coloca a esponjinha na água gelada Espreme bem Aí eu vou colocar um pouquinho de base no meu rosto E eu venho esfumando com a esponjinha Ó, eu peguei um pouquinho de base assim Ó, gente, coloquei um pouco de base em todo o meu rosto Agora eu vou pegar a esponjinha que foi molhada na água gelada E eu vou ir dando batidinha Pra espalhar toda essa base Gente, eu amo aplicar assim com a esponjinha molhada Porque deixa um acabamento tão bonito Eu acho que assenta bem a base, sabe? E a água gelada também dá aquela refrescada, né, gente? Porque tá um calor Insuportável E além de refrescar, a água gelada vai ajudar a deixar os poros fechadinhos Então é legal até você passar a água gelada no rosto Antes de fazer a maquiagem num dia muito quente Porque aí vai ajudar a fazer a maquiagem durar mais tempo Vai deixar os seus poros mais fechadinhos Prontinho, base aplicada, gente O que é essa base, né? Ah, e outra coisa Como essa base tem uma cobertura bem pesada Quando você aplica assim com a esponjinha na água molhada Eu acho que ela deixa um pouco mais leve o acabamento da base Então não fica aquela cara muito carregada, sabe? Aquela impressão de você estar rebocada Então fica um pouquinho mais leve Agora eu vou dar uma leve corrigida nas minhas sobrancelhas Eu vou usar esse triozinho aqui da Ruby Rose Olha, gente, ele tem três tonzinhos Eu vou usar esse mais claro Senão fica forte demais pra mim Eu só vou dar uma preenchidinha onde eu tenho um pouco de falha Ah, eu gosto de molhar também um pincel chanfrado fininho Pra fazer isso porque eu acho que fica mais preciso assim, sabe? E fica mais pigmentado também Gente, eu vou fazer de leve Porque ainda eu vou fazer um vídeo com preparação de sobrancelha, sabe? Com dicas Então eu vou fazer bem rapidinho assim E depois eu vou fazer um vídeo bem completo pra vocês, tá? Prontinho, gente Já corrigi as falhas Que eu tenho um pouquinho na sobrancelha Agora eu vou aplicar o corretivo Eu vou usar esse aqui, que é o Naked Skin O meu é na cor L2 Eu acho esse corretivo um pouco leve Mas como a base tem uma cobertura bem caprichada Então eu acho que ele fica super ok Eu... A minha base é na L4 E eu gosto de usar o corretivo na cor L2 Porque aí dá uma iluminada, sabe? Eu já passo assim, fazendo esse triângulo aqui embaixo E eu vou passar também em volta da minha sobrancelha Porque aí vai deixar a sobrancelha mais destacada, sabe? Acho que não tá nem dando pra ver o corretivo na câmera Aí eu volto e vou espalhar com a esponjinha Vou continuar assentando com a esponjinha Ele é bem facinho de espalhar esse corretivo E ele tem um acabamento bem sequinho Agora que, gente, o preço dos produtos da Ruby Rose É inacreditável A qualidade que eles têm Por um preço tão legal, sabe? Agora que eu espalhei o corretivo Eu vou pro pó Eu vou usar esse pozinho aqui pra assentar a minha pele Que é o pó compacto que eles têm Eu vou usar na cor mais clarinha Só que eu vou passar o pozinho Só aqui na área da olheira E na zona T, sabe? Porque eu acho que essa base Ela é sequinha Acho que ela não precisa passar pó no rosto inteiro Vamos passar mais aqui Na área onde a gente passou o corretivo Pra selar o corretivo Na testa E no queixo um pouquinho Agora, gente, eu vou usar um pó compacto também Só que num tom mais escuro que a minha pele Num tom, assim, mais marronzinho Pra eu fazer um pouquinho de contorno no meu rosto Que eu gosto muito de fazer isso Então esse pó é na cor 16 E o outro que eu usei é na cor 1 Tá? O clarinho é na cor 1 E esse aqui é na cor 16 Gente, até uma super dica aí pra pele negra A Ruby Rose tem muitas bases e pós Pra pele negra, viu? Então, ó, peguei um pincelzinho assim fofinho Dou uma assopradinha assim pra tirar o excesso Eu vou dar uma afinadinha no meu nariz Eu amo fazer isso E esfuma bem pra não ficar aparecendo Gente, eu gosto de fazer contorno Mais com produtos em pó Do que produtos cremosos Que eu acho que fica mais fácil de fazer Mais natural E olha, gente, que nariz fininho Agora eu vou pegar um pouquinho assim Vou passar na bochecha Pra marcar aqui esse ossinho Só um pouquinho Eu vou vir com um pincelzinho de blush Só esfumando isso aqui Pra ficar mais natural Agora eu vou pro blush O que eu escolhi é esse aqui Rosinha Que é na cor B1 Gente, esse blush Ele é tão fininho E tão pigmentado Eu vou aplicar assim, ó Mais na maçãzinha do rosto Um pouquinho pra cima Da onde a gente fez o contorno Opa Gente, olha o perigo desse blush Olha como ele é pigmentado Agora eu vou me esfumar Vou voltar com o pincel de pó Socorro Chinelada na cara Ninguém merece, né, gente? Até uma dica aí Quando você achar Que ficou marcado demais Você volta com o pincelzinho do pó Porque ele é muito fininho E soltinho, sabe? Então esse blush É um pouquinho perigoso De você ficar com chineladinha na cara É só Tem que ir passando bem De pouquinho mesmo Mas olha que cor linda Gente, agora eu vou para o iluminador Olha, esse aqui Ele vem escrito que é pó bronzeador Na cor número 1 Mas pra mim isso é um iluminador, né, gente? Que cor mais linda Olha isso Olha que lindo Então eu vou pegar esse pincelzinho O leque aqui Que ele é próprio pra iluminador Passo assim E eu venho aplicando ele aqui Ai, que lindo Gosto de aplicar ele assim, ó No topinho da bochecha Gente, eu vou falar que esse iluminador Ele é muito parecido com um iluminador caríssimo Que é bem famoso por aí Mas ainda vou fazer vídeo sobre isso, tá? Agora que a nossa pele está pronta Vamos para os olhos Gente, eu vou começar aplicando Esse primer de sombras aqui Da Ruby Rose E eu tenho amado usar esse bonitinho aqui, ó Ele vem com esse aplicadorzinho assim Parecido com o do corretivo E eu coloco ele assim, ó Eu só dou umas pingadinhas assim E eu venho esfumando ele com o dedo Esfumando não Espalhando, né, querida? Gente, isso aqui deixa a sombra tão pigmentada Que vocês não fazem ideia Agora eu vou usar essa palhetinha de sombras Que é muito linda Ó, essa aqui é a Blushed Nude Ela tem uns tons rosados muito lindos Eu já usei em vídeo aquela outra Que é a Natural Então hoje eu quero usar essa aqui Que tem uns tons rosados mais diferentes Assim Gente, eu vou começar com esse clarinho aqui, ó Pra iluminar abaixo da sobrancelha Só pra gente criar uma base Pro esfumado não ultrapassar A linha daqui do côncavo Então eu peguei o tom clarinho E eu vou passar aqui Abaixo da sobrancelha Isso aqui ajuda demais A fazer o esfumado depois E também dá um up na sobrancelha, ó Tá vendo como parece que Tá mais bem feitinha? Agora eu vou usar esse tonzinho aqui Que eu gostei demais Que é um rosa escuro assim, queimado Meio pro... puxando pro marrom Assim, eu achei essa cor bem linda É um tom meio bronze, né É um tom, assim, bem bonitão Bem diferente E eu vou aplicar em toda a pálpebra Assim, ó Pressionando a sombra Pressionando o pincel Onde eu apliquei o primer Porque aí vai ficar, ó Bem pigmentadão, assim Olha, gente Como ficou pigmentada a sombra Agora eu vou fazer do outro lado Gente, agora eu vou pegar um pincelzinho, assim De esfumar bem fofinho Sem nada Eu só vou dar um acabamento aqui Onde eu apliquei Essa sombra Que ficou marcado, né Por causa do primer Eu vou dar uma esfumadinha, assim Só pra tirar essa marcação Que eu tinha deixado Nossa, gente Que cor linda de sombra Tô apaixonada Acho que eu nunca tinha usado essa sombra Agora eu vou pegar esse tom mais escuro Aqui da paleta Com o mesmo pincel de esfumar E eu vou marcar o meu côncavo Essa cor também, gente Olha que linda Ela tem uns brilhos, assim É tipo um tom de vinho E eu vou esfumando aqui o côncavo É um tom bem escurinho Dá aquela marcada poderosa aqui no olho Gente, olha que lindo Ai, amei Agora eu vou esfumar do outro lado Mesma coisa, tá? Tira um pouquinho de excesso do pincel Porque essa sombra é bem pigmentada E eu venho esfumando aqui No ossinho do côncavo Vai fazendo um movimento de vai e vem Movimento de bolinha Gente, olha que olho poderoso Amei Agora eu vou pegar um pincel assim, ó Chatinho Achatadinho E eu vou usar essa mesma sombra Que a gente usou no côncavo Pra marcar meus cílios embaixo Então em vez da gente usar o lápis de olho A gente vai marcar com a própria sombra E eu venho assim, ó Esfumando aqui, ó Bem rente aos cílios Gente, eu amo fazer isso De esfumar a sombra nos cílios de baixo Porque o lápis derrete, né? E a sombra não derrete Não borra E ainda fica bem esfumadinha Gente, é só isso que eu vou fazer no olho Não vou passar delineador E não vou passar lápis Porque eu não tenho esses produtos da Ruby Rose Eu não sei se eles têm esse tipo de produto pra olho Nunca recebi E é só isso que eu vou fazer no olho, gente Eu tô usando alongamento de cílios Então eu também não vou passar máscara de cílios Eu já deixei aqui no canal Um vídeo falando pra vocês Tudo sobre o meu alongamento de cílios Então agora a gente vai para a boca Porque essa maquiagem já tá quase pronta Gente, hoje eu escolhi um batom em bala Da Ruby Rose Porque eu gostei muito desse produto Vou usar esse batom aqui Vou usar esse aqui na cor 202 Opa, ó Tá virado Gente, ele é um rosa bem bonitão Gente, eu gostei demais desses batons em bala Da Ruby Rose Ele tem um efeito mate Ele é bem sequinho Mas ao mesmo tempo ele é bem confortável no lábio Porque me incomoda um pouco o batom mate Que fica se sentindo a boca ressecada, sabe? Esse aqui não Ele desliza fácil no lábio É gostoso de aplicar Ele deixa uma sensação bem confortável na boca E tem cores lindas Se não me engano tem 24 cores de batom Então aí tem uma variedade imensa de tons E é isso, gente Essa foi a minha maquiagem completa Usando os produtos da Ruby Rose São produtos que eu tenho gostado demais de usar Uma marca que tem Trazendo muita qualidade Por um preço muito bacana pra gente E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou não esquece de clicar no gostei E se inscreve aqui no canal Pra você não perder nenhum vídeo novo, tá? E aí, vocês estão curtindo o Meg todo dia? Me conta aí o que vocês estão achando O que vocês acharam dessa maquiagem Se vocês já testaram outros produtos da Ruby Rose E é isso aí Um super beijo E até o próximo vídeo E aí, vocês estão curtindo o vídeo? E aí, vocês estão curtindo o vídeo?